Vamos aproveitar até que a Mariana está aqui falando sobre cartão corporativo, porque nos últimos dias veio várias revelações sobre os gastos com cartão corporativo da presidência da República, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele dizia que não usava o cartão. As notas fiscais das compras com cartão corporativo estão repercutindo até agora nas redes. Entre as novidades divulgadas pela agência Fiquem Sabendo, agência de dados, está o detalhamento das compras de alimentos e remédios. 14 notas, sendo uma delas de mais de 3 mil reais, revelam compras de picanha. Além disso, gastos com caviar, filé mignon, camarão, leite condensado, Nutella. Tem até cachaça, vinho. Tem também remédios, rivotril, usado para depressão e ansiedade. Tem antibióticos, remédios para tratamento de úlceras. E também gastos com combustíveis, conserto e reparos em jet ski. Além disso, 38 mil reais foram sacados em dinheiro vivo nos cartões corporativos da presidência da República entre 2019 e 2021. E chamam a atenção os valores repetidos no mesmo dia, gastos de mil reais. Você acha que falta um pouco de controle sobre esses gastos do cartão corporativo? De que maneira isso poderia ser resolvido, hein, Mariana? Como é que você analisa? O cartão corporativo tem que ser usado para gastos emergenciais. Ele não pode ser usado como um gasto que, na verdade, você precisaria fazer uma licitação ou algum processo licitatório e você usa o cartão corporativo para isso. Me parece que foi isso que foi feito. Gastos que deveriam ter sido feitos de outra forma foram feitos no cartão corporativo. Ancorados ali por um sigilo que o próprio presidente impôs ao cartão. O que a gente precisa é um... Eu não acho que a gente não deva ter cartão corporativo necessariamente, mas a gente precisa ter mecanismos de transparência efetiva desses gastos e regras muito claras para que esses gastos... Como que eles podem ser feitos? Você não pode... O cartão corporativo funciona como um cartão que há nas empresas, por exemplo. Executivos têm cartões para usar durante o trabalho. Enquanto eles estão trabalhando, os executivos têm esses cartões. Mas há regras, né? Os gastos têm que ser comprovados, os gastos têm que ser para determinadas coisas. A gente sabe... Quem trabalha em empresa e tem esse tipo de cartão sabe que não pode usar para bebida alcoólica, por exemplo. Tem muitas regras. E isso a gente tem que transportar, claro, para o setor público que está usando, afinal de contas, dinheiro público. Então, eu acho muito grave o que aconteceu. Mostra ali... Mostra um desprezo ali com essa gestão. E dentro de um sigilo que tinha sido imposto. Eu acho que o Bolsonaro usou esse subterfúgio ali para fazer esse tipo de gasto. E tem várias questões que a gente pode abordar. Porque tem gastos ali que foram feitos durante as motocicletas, durante os passeios de jet ski. E isso sempre chama muita atenção da imprensa. A gente cobre também compras, licitações que são feitas pelo Palácio da Alvorada, pelo STF, quando existem gastos que chamam atenção pelo tipo de material ou de comida que está sendo consumido pelos gestores públicos. Então, é natural que chame muita atenção esse tipo de gasto. Agora, a questão principal é... A gente precisa ter mecanismos de controle.